Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que remuneração de depositário particular é definida pelo juiz e não precisa seguir tabela da Corte Estadual. O depositário particular é o responsável pelos serviços de guarda e conservação de bens quando determinado pela Justiça e tem direito a remuneração pelas suas atividades, assim como depositário público. E para os ministros da terceira turma do STJ, essa retribuição, conforme o Código de Processo Civil, é fixada pelo magistrado com base em critérios como a situação dos bens e as dificuldades para a execução do trabalho. O entendimento foi estabelecido porque em ação de execução, um recorrente alegou, entre outras coisas, que o depositário particular, por ser um auxiliar da Justiça, deveria ser remunerado mediante as regras da tabela de custas do Tribunal Local. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigui, explicou que o particular que aceita exercer a função pública de depositário tem direito à remuneração como contrapartida pela prestação dos serviços e ao ressarcimento de despesas que tenha tido para guardar e conservar os bens. No entanto, a ministra ressaltou que não existe obrigação legal de que a remuneração do depositário seja determinada com base na tabela de custas da Corte Estadual. Com isso, a terceira turma negou provimento ao recurso especial.